Bom dia, surfers! Belezinha? Hoje, domingão, hoje é dia de bate-volta pra mim, faz tempo que eu não surfo Faz tempo não, né? Três semanas, mas é o suficiente pra gente já estar na fissura Espero que seja bom, a previsão estava meio metro, mas já sei por um report que está força barra A esperança aqui com a marinha enchendo, isso melhore porque o vento é terral, né? A princípio, pela previsão, estava terral Então a esperança é última que morre, vamos tentar pegar altas ondinhas E eu vou tentar mostrar um pouquinho do que vai ser esse dia pra vocês, falou? Eu sou a Mayra Miazawa, especialista em marketing surfista E aqui nesse canal a gente fala de surf, muito surf, dicas, desenhas sobre viagens e muito mais E aí 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 Bom, vocês sabem a definição de força barra, então hoje esse foi o resumo do surf de hoje Mas eu gostei, mas eu gostei muito de descer Porque Entrei em várias ondinhas, então apesar de ter Tá pequeno, né Tipo, a série demorava demais Mas dava pra entrar em umas e aí a diversão foi garantida Água verdinha, dava pra ver o pé Nossa amiguinha tartaruga ali rondando o tempo todo Maravilhosa, porque provavelmente tava defendendo a gente das águas vivas que tinham ao redor também Muito divertido Só estalando Água tava um pouquinho gelada, então o vento piorava ali Mas nosso sucesso é demais, gente Se divertiu E é isso Bora pra próxima Se você curtiu, dá um joinha pra ajudar na divulgação E não se esquece de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos Porque toda quarta-feira tem conteúdo novo, falou? Aloha Tchau